Ah, acabou a aula. É porque eu descolgo acho que a aula é de 40, 45 minutos e isso me incomoda às vezes. Questão 5 da página 66, galera, fala o seguinte, determine todos os planos que os pontos A, B e C e D, A, B, C e D, que não colineares podem formar. Como assim? Não entendi essa pergunta. Não entendi. Quantos pontos tem? Quais são os... são todos não colineares. Quais são os planos que eu posso formar usando esses quatro pontos? Um plano é definido por quantos pontos, meus amigos? Três. Então tem um plano definido pelos pontos. A, B, C. Pode ser B, C, D. B, C com D. A ordem será que vai mudar? Se eu mudar a ordem? Não, né? Porque no espaço lá, mesmo que eu olhe para ordens diferentes, quem vai encaixar é o plano e vai encaixar nos três, independentemente da ordem. Isso, agora nós temos que fazer o que está faltando, né? A, B, C e B, C, D. Já foi? A, B, D. Concorda comigo? C ou A, C, D. Só para a gente se ordenar melhor. A, C e D. Ah, por isso que é importante, né? A ordem não importa, gente. A ordem não importa, né? Porque se eu tenho os pontos A, B e C, não tem como encostar o plano primeiro em A, depois em B, depois em C. E mesmo que eu faça, no final ele acaba sentando no quadro. Então a ordem não importa. O A, o B e o C já foram juntos, B, C e D já foi, A, B com D já foi, A, C e D. Está faltando o que ainda? Tem alguma dessas que ainda não foi? O A já foi com B e com C, o A já foi com C e D, e tem outra possibilidade? Esses dois, esses dois, pode ser esses dois ainda, né? Então são três possibilidades para cada um, concordam? O A já foi com as suas três possibilidades? Já. O B já foi com as suas três possibilidades? Uma, duas, três. O C já foi com as suas três possibilidades? Uma, duas, três. E o D? Então fechou, né? Então não tem nenhuma outra possibilidade. Aliás, será que sempre que isso for acontecendo na minha vida eu vou ter que ficar fazendo manualmente para ver quantas possibilidades existem? Será que não tem uma técnica de a gente ver quantas possibilidades existem? Deve ter uma técnica, né? Certo? Eu tenho quatro coisas e quero agrupar ela em três, em grupos de três. Certo? E a ordem não importa. A ordem não importa para formar os grupos. Deve ter uma matemática para fazer essa conta, né? Concordam comigo? Vai ter. Esse é o que nós vamos aprender, tá? A matemática chama combinação. Combinação de N elementos agrupados P a P. Nesse caso seria a combinação de quatro elementos agrupados de três em três. Só para te deixar curioso, a fórmula é assim, ó. Combinação de N elementos agrupados P a P. N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Legal, né? Olha que massa. Essa fórmula nós vamos aprender já daqui a pouco, amanhã basicamente. Certo? Legal, né? Alguém sabe o que é fatorial? Vocês já viram o que é cinco fatorial? É bem simples, galera. É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Massa, né? O que é três fatorial? Três vezes dois, vezes um. Aí, parou. Aqui daria seis, né? Aqui daria vinte, sessenta... Meu Deus, cento e vinte. Caramba, como aumentou, né? Imagina dez fatorial. Por que que é dez fatorial? Até quanto? Até um. Tu olha que legal, né, cara? Ninguém começou a matéria e já tá sabendo. Vamos ver se é verdade, se são só quatro possibilidades. Tô curioso. Combinação de quatro agrupado, três a três. Vamos ver como é que vai ficar? Quatro fatorial. É só pra ver se a galera tá ligada. É N menos P, né? Se isso aqui é quatro, se isso aqui é três, é quatro menos três, né? Algum absurdo? E o P quem é? Três fatorial. Agora, olha que legal essa maneira de calcular. Pra gente não precisar fazer quatro vezes três, vezes dois, vezes um. A gente só faz quatro vezes três fatorial. Concorda isso comigo? Que eu posso abrir até o três e depois botar o fatorial. E o vídeo tá copiando, menino maluco. Né? Aí, olha que legal. Quatro menos três? Um. E olha que bonito. Três fatorial dividido por três fatorial? Um, né? É um número dividido por ele mesmo, né? Quanto é que é um fatorial? Um, né? Porque a ideia é pegar o número e multiplicar por um a menos, multiplicar por um a menos e até chegar no um. Então um fatorial é o mesmo. E quatro dividido por um? Quatro possibilidades. Uma, duas, três, quatro. Legal, né? Mas eu não gostei. Ficou pouco prático. Ficou pouco prático porque era de quatro, três a três. Agora se eu te pergunto assim, nessa nossa sala, quantos grupos diferentes de cinco pessoas nós podemos fazer? Faz na mão. Não tem como, querido. Até tem, né? Se tu quiser perder algumas horas de vida. Mas é muito mais legal tu jogar na fórmula a combinação de quantos alunos tem na sala, mais ou menos? Trinta e sete. Trinta e sete agrupados cinco a cinco. Aí tu vê quantos grupos diferentes dá pra montar na sala usando só cinco pessoas. Certo? Muito legal as consequências depois dessa ideia. É, me perdoa, até porque eu não resisto. Em vez de ficar quieto, né? Esperar a aula, eu não aguento. Esquece, não fala aí fatorial. Vocês não sabem nada de combinação. Então, pronto. Show de bola. Me perdoe, me perdoe. Aqui eu sou agoniado. Então, falamos todos os planos. P de plano, tá, galera? Então, o plano é usando três letrinhas. Nós tínhamos quatro letrinhas pra usar. Usamos todas as possibilidades. Questão seis. Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares. E é coplanares, então? Claro, coplanares. O mesmo plano. Neste caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é... Pra eu poder ver se são ou não são reversas, eu tenho que olhar de duas em duas, né? Concorda comigo? E ele fez um desenho de um tetraedro ali, ó. Tetraedro. Quantas faces ele tem? É, tem que ser quatro faces, né? Então, aquele desenho não tá muito legal, né, galera? Eu diria que essa aqui não era pra ser pontilhada, ó. Certo? Que aí nós vamos ver aqui. Tem uma, duas... Concorda comigo? Essa face aqui, essa aqui tem aquela lá de trás. Uma única lá atrás que é reta. Beleza? E a quarta que é o chão. Beleza? É como se fosse uma pirâmide triangular, né? Tudo bem pra vocês? É um triângulo embaixo, e como é um triângulo, tem que ter três faces laterais pra fechar a casinha ali, né? Certo? Aí fica quatro faces ao todo. Tetraedro. Tudo bem pra vocês? Aí ele quer que eu imagine ali, ó. Quantos pares de reversas eu posso enxergar? Primeiro, quantas arestas nós temos? Vamos começar por aí, né? Quantas arestas nós temos? Vamos numerar as arestas? Aqui em cima. Uma, duas, três. Lá embaixo, quatro, cinco. Será que existe uma relação matemática entre o número de faces e as arestas? Ou será que existem infinitas possibilidades? O que que tu acha, amigo? E aliás, como é o nome disso aqui, ó? Vértice. Será que existe uma relação matemática entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de uma figura geométrica? Ou existem todas as possibilidades do mundo? Que loucura essa pergunta, né? E aí? O que que tu acha? O que que teu coração diz? Quando eu vou fazer uma figura geométrica, existem todas as possibilidades? Ou existe uma relação matemática entre vértices, arestas e faces? Por incrível que pareça, existe uma relação matemática sabida, conhecida e muito estudada, chamada a fórmula de Euler. E é esse ano. Esse ano nós vamos aprender a fórmula de Euler. É muita coisa aí, cara. Show de bola. Hoje eu estou prolixo. Hoje eu só estou... Vamos ver se eu consigo. Eu vou conseguir. Concordam que essas três arestas, elas estão no mesmo plano? É a própria face, né? Elas podem ser reversas entre si? Não. De forma alguma. Mas tu concorda que nessas três, ó? Aquela número quatro ali, ó? Ela também é complanar com a um? É, né? Porque aquela face lá de trás tem as duas ao mesmo tempo, né? Então a um e a quatro são reversas? Não. Ou seja, olhando para a um, três, um, seis e dois, a quatro também não é reversa. A cinco é? Não, porque a cinco eu posso juntar junto com a dois e formar um plano, né? Ou seja, olhando para essas arestas todas aqui, ó, para um, seis e dois. Qual é a única que pode ser reversa? Só que a três pode ser reversa a quem? Só a seis, né? Porque a dois eu posso encaixar esse plano aqui, abraçando as duas. E a um e a três eu posso botar aquele plano lá de trás, encaixando as duas. Então para cada uma das faces, só vai existir uma aresta que é a oposta, que é reversa. E reversa só uma delas, né? Concorda comigo? Então, reversa a seis, quem é? A três. A única reversa a seis é a três. A reversa a um, qual é? A única reversa a um vai ser a cinco. Reversa a quatro. A dois, porque a cinco não é, a seis não é, a um é só traçar o plano, a três também é só a dois. A quatro é a dois. Depois eu poderia pensar em qual? Na três, só que ela já foi reversa. Com a seis, a cinco já foi reversa. E agora já vai chover no molhado, né? Porque toda vez que eu olhar para uma, eu já escrevi a reversa dela. Certo? Essa aqui é outra questão delicada. Só existem essas três possibilidades de retas reversas. Certo? Ou a seis com a três, ou a três com a seis, lógico. Ou a um com a cinco, a cinco, a um. Quatro com a dois, dois com a quatro. Todas as outras, dá para encaixar um plano nelas. E aí elas são coplanadas. Letra? Letra B. Três possibilidades. Faltou uma! Puts! Pode falar, Bruno. Desculpa, devolve. Beleza, é isso aí. Cara, na verdade é o seguinte, eu vou te falar que isso me acontece toda aula de cálculo. Eu estou lá, tenho uma ideia e eu vou falar com o professor. E daqui a pouco eu resolvo a minha ideia e venho de uma opção. Eu vou falar com o Jorge, esquece. Acontece direto. Isso é um fato que mostra que o cérebro está raciocinando a processão das informações. É um ótimo sinal. Galerinha, não vou embora, não vou! Questão 7 da 66. Considere o cubo da figura. Oh, que belo cubo! E ele deu as arestas. A, B, C e D. E, F. G e H. Lá atrás. Belo cubo! Das alternativas a seguir, aquela correspondente a pares de vértices que determinam três retas, duas a duas reversas. Então tá, as retas têm que ser todas reversas, né? A, D. Quem é a aresta A, D? Essa aqui, né? C, G. São reversas? São, né? Não tem como eu botar um plano nas duas ao mesmo tempo, né? Os planos que passam por essa são todos esses. Não é isso? Os planos que passam por aquela são todos esses. Algum desses planos coincide? Reversas. Só que também tem que ser reversa a A, D com a E, H. Cadê a E, H? Deixa eu ver. E, H. Aqui, ó. Essa é reversa com essa? Não é? São paralelas? Então a letra A pra fora. Beleza? Tinha que ser todas reversas, não é isso? Como eu tenho que ir? Alguém conseguiu aí o quê? Alguém tem alguma dica? Qual? A E? Vamos ver se a E é verdade. A, D. Essa aqui. É reversa com C, G. É, já tínhamos verificado, né? E é reversa com E, F. Essa e essa são reversas? São, né? Não tem como botar um plano nas duas. Só falta verificar se essas duas são reversas. São também? Então todas as três são reversas. Então as garotas estão corretas. É a letra A. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até a próxima.